Música É o melhor momento da sua vida Só que três, vai em Deus Um, dois, três Ela foi embora com o meu morreiro E tanto te abençoo de ser E não me deram isso até eu ver Música Ela foi embora com o meu morreiro Ela foi embora com o meu morreiro E não me deram isso até comigo Mas pode mostrar o meu amor Mas pelo menos o meu amor Permisse o teu bromeir aqui Música É ali com uma perfeita Entender alguma forma Capitão Leone das Núcleos Esqueceu de mim Toda a mão vai cima De um lado 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 direito De um lado 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 É de vocês, um, dois, três 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 É de vocês